22 de outubro de 2015, a cidade de Rio do Sul foi atingida por uma enchente. Alguns bairros ficaram isolados. Jade estava com sete meses de vida e começou a apresentar uma dor estranha. A mãe, moradora do bairro Taboão, Rio do Sul, buscou ajuda, mas a chuva forte prejudicou o atendimento. A recomendação era procurar um especialista no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. Mas a família não conseguia sair da cidade. Rio do Sul estava alagada. A solução, para a família, surgiu quando o arcanjo apareceu e resgatou a pequena Jade. A gente foi encaminhado para o Hospital Regional, com uma suspeita de vulvo intestinal na Jade, e era uma emergência. Os médicos acharam melhor nos encaminhar para o Hospital Joana de Gusmão, em Florianópolis. E como a gente estava no meio daquele alvoroço todo, as águas subindo, barreira caindo, a gente não tinha muita opção. Então foi acionado o arcanjo. Em questão de meia hora mesmo, o arcanjo conseguiu chegar aqui. E a gente conseguiu ir até Florianópolis, onde ela passou por várias avaliações. Eles fizeram toda a diferença. O atendimento foi... Ah, eu não consigo nem me expressar direito, porque é emocionante. Eles trataram a Jade com muito carinho. O arcanjo, o helicóptero de resgate aeromédico especializado, é resultado de uma parceria entre bombeiros militares e Secretaria de Estado da Saúde, por meio do SAMU. No estado, são três aeronaves, dois helicópteros, um em Florianópolis e outro em Blumenau, e um avião que está na capital. O arcanjo 3, que está em Blumenau há três meses, já atendeu 110 ocorrências. Com esse tipo de equipamento, a gente tem um ganho muito importante, muito significativo no tempo resposta. Em deslocar uma equipe de atendimento até o local da ocorrência. Isso faz toda a diferença no desfecho desse paciente, como ele vai evoluir. Estamos aí recebendo, como fiel depositário da Justiça Federal, mais um avião. Do modelo do avião que a gente já vem operando hoje, onde a gente faz transporte de maiores distâncias. Então, a partir de janeiro, provavelmente, nós teremos mais um avião atuando no atendimento aeromédico. A Secretaria de Estado, em parceria com os bombeiros militares, irá remanejar o arcanjo 3 a partir deste mês. A aeronave continuará atendendo toda a região do Vale do Itajaí, a partir da cidade de Balneário Camboriú. A alteração é uma estratégia para atender também a demanda que surge com a alta temporada. Hoje, a gente vê que realmente está fazendo diferença na região. Nós temos, nesse período, 110 ocorrências atendidas com a de hoje. Então, estamos em média de três ocorrências diárias e, geralmente, é ocorrência com grande gravidade. A experiência que nós tivemos em Blumenau, naquele mês de outubro, com o arcanjo 3 em Blumenau, o número de atendimentos que houve durante o período da cheia demonstrou a absoluta necessidade de termos uma base do serviço aeromédico em Blumenau atendendo todo o Vale do Itajaí.